O Gabinete Social do JTRS tem diversas vertentes. Temos o atendimento social e acompanhamento às pessoas que procuram a nossa ajuda, mas também temos o apoio sociolegal no âmbito do clima e temos o apoio na área da saúde, através de voluntários, médicos voluntários e um auxiliado de farmácia. Prestamos esse apoio, sobretudo, para os imigrantes que estão em situação irregular. E nós, a primeira coisa é tentarmos perceber qual é a situação da pessoa. Muitas pessoas chegam cá à procura de trabalho ou de ajuda para os documentos, mas nós temos um serviço maior do que isso. E então o nosso objetivo é perceber como é que a situação da pessoa está. Isso fazemos no diagnóstico. Marca-se um dia para falarmos com ela e, nessa conversa, apresentamos o que é que o JTRS faz e perguntamos à pessoa se podemos saber como é que está a sua situação a vários níveis, a nível documental, habitacional, rendimentos económicos. O CLAIM, Centro de Apoio Local de Integração a Migrantes, este centro local presta apoio a imigrantes, mais no sentido de prestar informações sobre os direitos e deveres dos mesmos, tudo o que seja informações que possam ser benéficas para eles durante o processo de chegarem a Portugal e continuarem em Portugal, a desenvolver também o projeto de vida que eles estabeleceram para eles. O CLAIM surgiu mesmo por esta falta de informação. Nós fazemos acompanhamento aos utentes que vêm ao JTRS, no fundo para uma integração no âmbito social e nós, concretamente no Gabinete de Emprego, fazemos acompanhamento para um projeto plano de procura de emprego e integração no mercado laboral. Nós desenvolvemos aqui um conjunto de áreas que correspondem também às necessidades do mercado de trabalho, como em áreas de serviço doméstico, cuidados a idosos, cuidados a crianças, área da reposição de lojas em supermercado, restauração e, acima de tudo, aulas de português e cultura portuguesa, porque para que as pessoas possam integrar áreas mais específicas de formação, precisam de dominar a língua portuguesa e adaptarem-se aqui à nossa cultura. Portanto, têm aqui um primeiro passo a darem e, a seguir, conseguem-se integrar em áreas mais específicas. Então, a Academia é uma entidade certificada pela JERTS. Conhece o JTRS como uma entidade certificadora para dar formação em três grandes áreas, neste caso, os cuidados a idosos, cuidados a crianças e serviço doméstico, porque são aquelas áreas que, de facto, nós temos mais necessidade de formar e são aquelas necessidades que também encontramos no mercado de trabalho. Eu acho que aqui a boa prática, em termos de formação e dos projetos formativos que nós desenvolvemos, aquilo que nós conseguimos reconhecer é a nossa metodologia de formação. É uma metodologia que é baseada num primeiro mês de desenvolvimento pessoal e onde nós conseguimos trabalhar muitas competências pessoais das pessoas, que é muito importante. Aí conseguimos prepará-las para integrar uma parte mais de contexto real de trabalho, ou seja, as competências mais técnicas, as competências em formação prática e é um modelo de curta duração, ou seja, são dois, três meses de formação no máximo, prepara as pessoas rapidamente para o mercado de trabalho e, no fundo, é uma metodologia, digamos, entre aspas assim, um empurrão para conseguir integrar o mais rápido possível. Eu acho que, de certa forma, aquilo que é mais importante para promover a interculturalidade é juntar várias culturas, porque quando nós temos uma turma temos muitas culturas diferentes, temos muita diversidade e aí, de facto, nós conseguimos que cada um respeite a cultura do outro, religião e que passemos a aceitar de uma melhor forma as diferenças de cada um de nós e que, no fundo, somos todos iguais, não é? Portanto, o ponto-chave é a diversidade.